Chore, fica só pra mais esse copo de lim Só não se perca na noite, é longa sim Um gole no gin, hey, hey Sei que cê quer jogar pra mim, só não faz assim O seu giro não resolve sem pôr o fim Pede o mundo que eu te dou, seu beijo mata minha sede Quanto nota B é minha, na minha gang é só três Seis no copo, na seda, um gelo pode acreditar Se agora nós é chato, imagina quando estourar Estoura champanhe minha vida, comemora o seu futuro Imagina toda sua vida com um porto seguro Meus manos bem, cortando de tudo Eu mesma sou minha luz, me tirando do escuro Sempre em slow, minhas letras é de estudo Um copo de Sprite sujo é papo de estudo Chore, fica só pra mais esse copo de lim Só não se perca na noite, é longa sim Um gole no gin, hey, hey Sei que cê quer jogar pra mim, só não faz assim O seu giro não resolve sem pôr o fim Pede o mundo que eu te dou, seu beijo mata minha sede Quanto nota B é minha, na minha gang é só três Seis no copo, na seda, um gelo pode acreditar Se agora nós é chato, imagina quando estourar Estoura champanhe minha vida, comemora o seu futuro Imagina toda sua vida com um porto seguro Meus manos bem, cortando de tudo Eu mesma sou minha luz, me tirando do escuro Sempre em slow, minhas letras é de estudo Um copo de Sprite sujo é papo de estudo Um copo de Sprite sujo é papo de estudo